A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele manda-me imensas mensagens no Facebook Ele não é só que eu não quero falar contigo Ele não fala com ninguém Aceitei-te como eras Agora aceitar a tua profissão Isso nunca Ele tinha aqui tudo Ele é que deixou tudo O que ele não tinha era aquilo que ele gostava de ter Era ser o número um na Alemanha Isso é a granela Isso faz-me tão mal Você nem sabe o mal que isto me faz Você nem sabe o mal que isto me faz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto